Programa Mulher Brasileira Entrevista Se o mês de outubro é rosa, o novembro é azul, o mês de janeiro, gente, é branco. Pois é, apesar de pouco falado, o primeiro mês do ano é dedicado à conscientização dos cuidados com a nossa saúde mental. O objetivo é mostrar a importância de estar em dia com o nosso cérebro. Para saber mais sobre a campanha, eu te convido a ouvir agora a entrevista com o psiquiatra Igor Caldato. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Ana. Uma alegria estar com vocês aí no programa e principalmente falando de um tema relativamente fofo, mas super importante, viu, Adriana? Com certeza, super importante. Vamos falar dessa importância, então, dessa campanha. Conta pra gente. Exatamente. Então, como você bem disse, né, depois de outubro rosa, novembro azul, a gente tem aí o janeiro branco. Que é justamente pra gente falar aí que o cune mental também é importante. A gente também tem que ter um cuidado, né? Eu sempre coloquei a gente, às vezes, está com uma ótima hora, a gente corre no médico pra ver se é ciúmeria, né? Mas, às vezes, a gente está mais ansioso, está com estresse, além da conta, não está doendo bem, está prejudicando, inclusive, a alimentação. E a gente fica, muitas vezes, achando de bobagem, que é pescura. E quando a gente vai perceber, desenvolve-se um quadro de depressão, de ansiedade, e que é, muitas vezes, materializado, né? Porque a gente tem muita demônia e presta, muitas vezes, que é uma fraqueza buscar ajuda quando há problemas com a saúde da mente, né? É, Igor. Sabe que eu estava, acho que até há alguns anos que eu conversei, eu estava conversando justamente sobre isso com um psiquiatra. E ele estava me dizendo que, a cada ano, aumenta o número de pacientes, né? Que começam a marcar consultas. E aí, eu fiquei curiosa, né? E comecei a fazer perguntas. E ele falou justamente isso, que essa correria do dia a dia, né? Excesso de informação, excesso de cobrança. E acaba, as pessoas ficam muito estressadas e tem as consequências desse estresse, e as pessoas não dão tanto valor. E quando você resolve procurar ajuda, ainda é visto com maus olhos, né? Como se, ah, você vai procurar um psiquiatra, você é doente mental. Gente, não é isso. A gente tem que cuidar, realmente, da nossa cabeça, porque tem ele em consequências. Exatamente. A profissão doido é de preconceitos. E a gente está com o Nero Branco justamente tentando quebrar esses recursos mesmo, esses preconceitos, né? E a profissão dos preconceitos, o primeiro preconceito é de que o psiquiatra é um doido que cuida de doido, né? A gente chama o procurador, a pessoa não sou maluco, e isso está confundido por muito tempo, né? E eu digo que as doenças de hoje em dia são doenças de gente boa, gente que se cobra muito, que tem conta para pagar, né? Que é autoexigente demais, possível, né? Então, a profissão, as pessoas, são doenças que estão aí no dia a dia, dessa correria, né? E que a gente não pode fechar os olhos para isso. E o outro conceito, muitas vezes, que acontece, é que as pessoas ficam ansiosas de buscar ajuda, deixar você tomar um médico consolado, você ser dependente da sua medicina, e, na verdade, nem sempre precisa tomar medicamento, ainda mais se a gente procura cuidar da saúde mental, de uma forma até preventiva, quando a gente começa a ter os primeiros sinais de algo que está dando ruim, né? Se não é errado, se você for certa ajuda, muitas vezes a gente tem várias estratégias que não se precisam de medicação. E se precisar, em algum momento, que seja bem acompanhado, com tratamento de medicado, às vezes com começo, meio e fim, né? O tratamento, ou a gente tem que tomar o resto da vida, em algum caso, se precisa de estar acompanhado e aí não tem problema algum, né? É, também eu vejo, eu vejo também muito essa parte desse, além do preconceito, com o próprio profissional, né? E também com os remédios. Gente, se você está acompanhando, se você foi consultar um médico, ele está te acompanhando, qual é o problema de você usar uma medicação, que seja no tempo que ele determina, porque ele vai estar te acompanhando, você vai estar com o médico. Então, assim, eu acho que o mais importante é não deixar, até porque eu conversei bastante com ele, eu fiquei muito curiosa, quando ele falou essa história de a cada ano, o número de pacientes estava aumentando assustadoramente, né? E que ele falou, ele me contou alguns casos de pessoas que não levaram a sério esse cuidado e as pessoas simplesmente surtaram mesmo, de ter uma estafa ou uma coisa mais séria mesmo, porque a gente é o cérebro, vocês têm que lembrar, as pessoas têm que lembrar e parar com esse preconceito, que a gente está lidando com o nosso cérebro, né? E tem que cuidar dele com muito carinho, né? É, e a gente não pode separar isso do corpo, né? Então, muitas vezes, se a gente não tem esse cuidado, né? Essa situação com a mente mesmo, né? De pegar e nesses sinais iniciais, aí, já buscar ajuda. Muita gente fica sofrendo, calado de casa. E aí, se você não busca tratamento, quando você busca tratamento, na verdade, a gente ganha uma qualidade de vida, a gente ganha, né? A gente evita que a doença se agrave. E evita até outras doenças, né, doutor Igor? Que às vezes, aquela psicosomática, né? Que a pessoa começa a ter outras doenças que é por causa da cabeça, né? Não é à toa que, muitas vezes, a gente vai nas agências ali, as pessoas chegando achando que estão infartando, estão se derramando o OVC. E a gente vai ver, faz para todos os exames, acompanha. E vai ver, é uma questão emocional, né? Então, existe um link muito grande aí, uma aviação muito grande entre a mente e o corpo. A gente já percebe muito isso em algumas doenças. Tanto é que tem doenças da pele, por exemplo, com algumas alergias, estímulo, por exemplo. E está muito ligado a questão emocional. A síndrome do ingratinilistável, por exemplo, que a pessoa, às vezes, fica tão nervosa para fazer uma prova, um concurso, alguma coisa. Tem diarreia, tem uns arranjos aí. E está muito ligado a questão emocional, por exemplo. Então, existe muita ligação entre a mente e o corpo. Não dá para a gente separar. E quando a gente busca, muitas vezes, o médico para evitar de ter uma pretensão, um diabetes, assim como a gente faz isso, tem que ter a gente também buscar um acompanhamento quando você começa a perceber que você está ficando ansioso além da conta, né? E isso está trazendo sintomas físicos. Você começa a ocupar o sangue, a metacardia, a falta de ar, demores do nada, né? Ou começa a ficar com medo de sair de casa. Enfim, um medo excessivo, uma preocupação excessiva. Parece que você vai derrubar para dormir e você não consegue brincar a mente, né? Você começa a trabalhar de sono. E se são sinais, muitas vezes, ou uma tristeza muito grande, uma parte do dia. Se são sinais que a gente tem que estar muito atento e os caras ajudam a não deixar isso comentar, né? Principalmente por conta do preconceito. Eu acho que todos nós somos responsáveis a sermos embaixadores da saúde municipal, na verdade. E quem estiver perto da gente, uma familiar, um amigo, que está passando por situações como essa, incentivar, buscar ajuda, e não desmotivar. Falar, ah, é louco, é uma burra, né? Isso é bobagem. Então, Janeiro Branco está aí justamente para isso, viu, Adriana? Para a gente falar mais sobre isso. E muito feliz com esse espaço que vocês estão dando aí para a gente trazer exatamente esse assunto, né? Eu acho muito importante... Fala, fale, doutor Igor. Janeiro é um mês, inclusive, que foi escolhido justamente porque é o primeiro mês do ano. Então, é esse mês, né? Para ter começo, onde a gente coloca novas metas para a vida da gente. Então, também é um mês que a gente... Selecionado pela campanha, que começou a campanha nova, em 2014, começou em Minas, principalmente para o mundo da psicologia, e que está... Maravilha. ...discundido pelo país inteiro, até fora do país, justamente porque é o mês do recomeço, onde a gente para também pensar um pouco... Será que não é outra da gente ter um cuidado, né? Com a nossa saúde mental também? De ter um olhar mais centro para isso? Então, a gente está nessa campanha aí. E eu convido a todos a também discutirem isso, a conversar sobre isso, com o almoço, com os filhos, com a família, né? Que é um assunto super importante. Com certeza. Doutor Igor, gostaria de deixar algum contato para a gente? Um prazer, Diana. Eu vou deixar, na verdade, as redes sociais, né? Claro. Eu acho que as redes sociais estão mais fáceis de serem acessadas. Então, eu tenho uma clínica que se chama Nutrindo Ideais, e aí as pessoas podem ter acesso pelo Instagram, que é arroba Nutrindo Ideais. Não é ideias, é ideais. É ideais. Isso. E tem meu Instagram pessoal também, que é arroba BR, de doutor P, de dado R, de rato, Igor com H, caudato. D-A-L-I-D-A-T-O. Tem o nosso site, que é www.nutrindoideais.com.br. É, gente, se informe mais, né? Nutrindo Ideais, tanto no site, quanto no Instagram, no Facebook, né? Que você falou, doutor? Isso. É isso. Tem no Instagram. E qualquer dúvida, gente, eu sempre falo isso para os ouvintes, pode escrever aqui para a gente, que a gente tem todos os contatos dos médicos, das pessoas que a gente conversa nas entrevistas. Qualquer dúvida, escreve para a gente, a gente passa direitinho para vocês, sem problema. Doutor Igor, eu agradeço muito, né? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso e que a gente marque depois, de repente, até outro dia, para falar mais um pouquinho, que é importante falar sobre esse tema e lembrar que as pessoas têm que cuidar além do corpo, cuidar com muito carinho do coração e da cabeça, né, doutor? Exatamente. E sem preconceito, né, doutor? Estou à disposição sempre. E sem esse preconceito bobo. Exatamente. Estou à disposição sempre. Obrigada. Excelente dia para o senhor.